Se a vida fosse respondida com o jogo do contente Mas vamos ver pelo lado bom disso Pelo menos as pedras no sentido do Tente, 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 tente ver o mundo pela minha Ai, ui, calorão Fabião? Ele era tão burro Fabião! Alô! Quem foi? Quem foi? Quem morreu? Fabiano morreu, Alain Vamos ver pelo lado bom disso Eu posso ficar com o celular dele Fabiano! Que foi? Eu não tenho nenhum seguidor no Instagram Vamos ver o lado bom disso Pelo menos você se diverte batendo fotos Mas o que adianta se ninguém vê minhas fotos? Vamos ver o lado bom disso também Pelo menos ninguém se assusta com sua imagem Jogo do contente Tente, 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 tente Tente ver o mundo pela minha lente Ai, minha perna, eu acho que eu tô sem ela Ai Mas vamos ver o lado bom disso, pelo menos você vai ficar sem ir pra escola Jogo do contente Tente, 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 tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente Juvan, Fabiano Juvan, Fabiano, quer ver subir naquela árvore? Achude só a queda Tente, 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 tente Ai, meu combustível Vamos ver o lado bom disso Pelo menos ele vai ter o lado direito Jogo do contente Tente, 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 tente Tente ver o mundo pela minha lente Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, irmão Ai, ai Vamos ver Eu não tenho nenhum sangue Vamos Tá muito Vem, Fabiano Ele é Aham, tá vendo Vamos ver pelo bar Lugar, é Mas nós não vamos ver o lado Vamos ver pelo laguão disso Então, se você gostou do vídeo Inscreva-se aqui no canal Clicando na minha foto Que apareceu na tela Ative as notificações E compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos E não se esqueçam Tem vídeos novos Toda quarta-feira Tchau Até a próxima Tchau